Olá Brasil e começa agora o programa que é tudo em artesanato para todos vocês desde já. Eu agradeço sempre a sua companhia e a sua audiência. Você já sabe o nosso programa de segunda a sexta-feira a partir das quatro e meia da tarde aqui no canal Rural Encontro Marcado da Criatividade para você aprender muita arte bacana, viu? Hoje o nosso programa está recheado, tem tanta coisa boa que eu tenho certeza que vocês aí de casa vão adorar, viu? Tem patchwork, você vai aprender uma capa para agenda com a Maura Castro. Olha só que legal, gente, que ideia bonita, né? Para você aí colocar numa agenda ou de repente um caderno, né? Fica bastante, muito interessante mesmo. Olha só que ideia bacana, daqui a pouquinho a Maura vai explicar para a gente. Hoje nós também teremos reciclagem. Você sabe que a gente sempre se preocupa, né, com o meio ambiente e se preocupa em trazer dicas criativas para você reaproveitar materiais que tem na sua casa e criar peças incríveis. Olha só essa dica da Viviane Miranda, que é um alfineteiro com pet. Sensacional, né? Para criar aí e para você organizar os seus alfinetes. Ah, e hoje também tem o nosso Espaço Condor. Você vai aprender uma dica com pintura em tecido com a Mônica Leão. Vocês não podem perder o Espaço Condor de hoje, viu? Então já sabe, acomode-se aí no sofá e fique com a gente até o final, viu? Deixa eu apresentar aqui a Maura. Tudo bem, Maura? Tudo bem, Rogério? Obrigado por ter vindo, viu? De nada. Olha, mas ficou criativa essa ideia, hein, da capa para a agenda. Você pode também fazer para um caderno. Isso, também para um caderno, para a agenda e de vários tamanhos, conforme o tamanho do caderno, da agenda. Aí é só tirar a medida certinha. Que ótimo, viu? Deixa eu até aproveitar aqui para abrir, né? Para vocês aí de casa terem uma ideia de como será feito esse trabalho. Olha só. Não tem muito segredo, né? Não, não tem. É uma peça fácil de ser feita. Qualquer um pode fazer. É bem gostoso. E o bacana é porque nós estamos aí, né? Já passamos da metade do ano. Então as nossas agendas já estão com a capa um pouquinho feia, desgastadas, né? Isso mesmo. Vamos começar, então, Maura? Vamos lá. Então, primeiro, nós vamos cortar o tecido, o forro, o tecido de cima e o feltro no tamanho de 36 por 24. Certo. Tá? Então, uma vez cada um. Tecido de forro, tecido de cima e feltro. Uhum. Daí, aquela abinha da agenda, nós vamos... Espera aí, vamos mostrar aqui mais uma vez, mais de pertinho. Olha, a gente consegue entender, lembrando que as medidas você vai encontrar no site do programa que acabou de passar aí pra vocês, www.programaartbrasil.com.br. Então, se a gente puder focalizar aqui, olha, pode reforçar pra nós, Maura, por favor. Por favor. Tecido de forro, tecido que vai ficar na parte de fora e o feltro. Então, nós vamos cortar no tamanho de 36 por 24 cada um deles. Certo. Tá? Daí, tem aquela parte da abinha, da agenda, onde a gente vai prender. Uhum. Olha lá. Também, vai cortar duas vezes, uma vez pra cada lado, no tamanho de 18 por 24. Tá. Daí, o que vai ser feito? Nós vamos dividi-lo ao meio e cortar o feltro pra encaixar no tamanho de 9 por 24. Duas vezes. Tá? Olha só. Dividi ao meio, encaixei o feltro e daí a gente deixa separado. Porque o feltro aqui vai dar uma estrutura. Isso, isso. Tá. Pra deixar mais durinho. Aqui, no caso, eu não usei a manta, eu preferi o feltro. Acho que fica mais legal. Então, duas vezes. Uhum. A alça, também, que vai ser cortada duas vezes, no tamanho de 26 por 6. Tá. Tá? Então, o primeiro passo... Ah, e tem as fitas também. Daí, pode ser 25 centímetros pra cada lado, pra gente fechar e poder dar um lacinho bem bonito. Ok. Mauro, deixa eu só corrigir aqui, né? Eu falei que hoje vai ter espaço condo com pintura e tecido, mas, na verdade, hoje nós teremos o espaço condo com pintura em MDF. A Mônica Leão vai nos ensinar uma casa de passarinho em MDF, tá certo? Pronto. Agora podemos continuar aqui. Vamos lá, então. Primeiro passo, vou fazer as alças da agenda. Tá. Peguei o tecido, dividi ele ao meio e vou passar uma costura reta. Certo. Tá? Que máquina que você vai utilizar, então? Nós vamos usar a máquina Janome 2008. Essa máquina é sensacional, viu, gente? Isso. É impressionante a qualidade dessa máquina, que costura até oito camadas de jeans. Sensacionalmente. Vamos lá. Você posicionou uma costura reta? Isso, uma costura reta, tá? Tá. Bem facinho, dou o retrocesso. Pode deixar um pezinho de máquina. Vai até o final e isso vai ser feito nas duas alças da agenda. Lembrando que vocês podem acessar aí o site www.janome.com.br e conferir aí as máquinas Janome. Bom, fizemos isso, então, nas duas partes, né? Isso. Daí, depois que eu passei a costura, eu desvirei a alça, tá? Tá aqui. Fez a costura, desvirei e o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura agora com um desenhinho, porque tem os pontos na máquina, né? Ah, são oito tipos. Isso, oito tipos de pontos. Como é que você fez essa... Como é que você chamou a... Alça? Desvirar, né? Ah, pra desvirar, isso. Você usou aquele alfinete? Tem, tem uma agulha mágica. Mas, às vezes, você tem algum truque, algum segredo aí, né? Pra quem tá começando. Isso. Cai tudo bem, né? Pode ser feito com alfinete e eu tenho essa agulha aqui também. Ah, essa é uma agulha... Olha, essa daqui eu não conhecia. Daí, o que acontece? Como é que é? Não sei se a gente conseguiu mostrar aqui na ponta dela. É. Olha só, ela tem um ganchinho, ó lá, ó. Ah, sim, fica fácil, hein, Mal? É o ganchinho. Daí, o que que eu faço? Nossa, eu encaixo ela, esse ganchinho vai aqui na ponta. Tá. Só temos que acertar, que às vezes ela sai. Olha lá, encaixei e puxo. Olha lá, desvirei. Assim fica fácil. Bem fácil, bem prático. Daí, vai com o ferro, passa, vinca bem ela, passa pra ficar bem bonitinha e chegar aqui. Certo. Tá? Daí, Rogério, nós vamos passar uma costura decorativa. Vamos ver. Vamos lá? Que ponto... Porque, como eu falei, essa máquina, ela possui oito tipos de pontos, né? Certo. Eu queria até que você mostrasse pra nós, na hora. Olha só, os oito tipos de pontos, né? São esses pontos. Que ela possui. Qual que você escolheu pra dar o detalhe? Isso, eu escolhi esse pontinho aqui, o D. O D. Parece uma colmeia, é isso ou não? Isso, parece uma colmeia. Tá. Como é que você posiciona, então? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, na letra D. Tá. E vem aqui, no vermelhinho. Tá? Posicionei bem no centro. E vou passar a costura. Olha aí, gente. É a Janome, qualidade pra você. Porque você sabe, né? Quando você pensar em máquina de costura, tem que pensar Janome, pois é a maior fabricante de máquinas de costura doméstica do mundo, do mundo. Isso mesmo. Olha. E foi feito esse pontinho. Ah, deixa eu ver como é que ficou. Aqui? Isso. Olha só. Olha aí que bonito que fica o detalhe. Já dá um charme a mais, né? Dá, dá um charme a mais. Olha, eu quero lembrar pra todo o Brasil que já tem muita gente perguntando, né? Eu quero ter uma máquina Janome, Rogério. O que eu preciso? Então, eu quero conversar com você hoje que tá pensando em trocar de máquina de costura. Ou você que está pensando em começar na costura, no patchwork. Gente, comece com a melhor. Comece com uma Janome, viu? É um excelente investimento você adquirir uma máquina Janome 2008, tá certo? Essa máquina, ela costura até oito camadas de jeans, possui oito tipos de pontos utilitários. E você pode adquiri-la agora mesmo, ligando pra vitrine do artesanato e fazendo seu pedido, viu? Realmente, uma excelente sugestão. Às vezes, Mauro, as pessoas me perguntam, olha, eu tô numa situação financeira tão difícil. Eu tô buscando oportunidades, mas as coisas não acontecem. Às vezes, são os momentos mais difíceis que a gente deixa passar as grandes oportunidades. E muitas das pessoas já têm o domínio em fazer costura, pequenos ajustes, barra de calça. Então, você que tem aí no seu bairro, vê a necessidade de uma costureira. Tá faltando costureira no bairro. Então, por que você não pode ser uma costureira no seu bairro? Com essa máquina Janome 2008, e eu já estive em muitos ateliês pra levar a minha calça jeans pra fazer barra, e elas estavam costurando com essa Janome 2008, fazendo a barra. Então, você pode adquirir a sua Janome 2008 e fazer pequenos acertos aí no seu bairro. Você vai ganhar um dinheirinho extra e vai ser bom pra todo mundo, viu? Então, aproveite pra adquirir a sua máquina Janome com a vitrine do artesanato, ligando agora. Lembrando que vocês vão receber garantia da Marble, tá certo? Tem garantia de um ano e assistência técnica em todo o Brasil. Queria até que mostrasse o certificado de garantia que tá aqui na bancada, pra provar pra todos vocês que tem garantia de um ano essa máquina, viu? E comprando hoje, gente, o frete é grátis. Pra qualquer lugar do Brasil, frete grátis, doi a poca, chuí, então, liga agora. 0, operadora 11, 3382, 2000, ou acesse vitrine do artesanato.com.br. Você ainda vai parcelar em seis vezes e adquirir a sua máquina Janome agora mesmo, viu? Vamos pro rápido intervalo e na volta a gente vai continuar com essa aula. E o Arte Brasil já está de volta. Quero agradecer o Brasil inteiro pela grande audiência que a cada dia nós conquistamos aqui pelo canal Rural. Muito obrigado mesmo. Hoje a Maura tá aqui com a gente ensinando uma capa pra agenda. Porque nessa época do ano, nossa agenda já vai ficando veinha, já vai ficando desgastada, a capa já tá feia, porque já usamos, já passamos aí da metade do ano. Então é hora de dar uma repaginada, mudar um pouco. E a Maura traz essa ideia pra você, com patchwork, com tecido, fazer uma capa linda como essa, não é? Certo, certo. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ter também o nosso quadro de reciclagem, viu? A Viviane Miranda vai trazer pra vocês, ainda hoje no programa, uma dica fantástica, que é um alfineteiro com patch. Você não pode perder, viu? Ah, Maura, sabe quem gosta de patchwork? Tem que ficar ligado nas tendências. Certo. E tem um grande evento que vai acontecer, ainda este ano, nos Estados Unidos, que é o Festival de Kilt em Houston. Você tá sabendo desse festival? Sim, sou, sim. A Janome vai montar um grupo para levar você para Houston. Você que nunca fez a sua viagem internacional, esta é a chance de fazer a sua primeira viagem internacional. Olha só, vocês estão vendo imagens aí, dessa feira, desse festival incrível, de patchwork, cute. Tem cada trabalho maravilhoso. Eu só vi por foto. Mas esse ano, eu garanti a minha vaga e vou viajar junto com esse grupo, viu? Então, posso viajar junto com você. Vamos viajar junto com a Janome, lá para Houston, e conferir de pertinho esse festival, viu, gente? Olha, realmente serão oito dias de viagem, nós vamos visitar o evento, conhecer a NASA, conhecer a cidade, e claro, fazer aquelas comprinhas básicas, viu? Vai ter dias específicos para as comas. Vocês estão vendo imagens da NASA porque vai ter um dia de visita à NASA. Muito interessante, viu? E também, como eu falei, vai ter aquele dia para fazer aquelas comprinhas básicas, entendeu? Então, garanta já o seu espaço ligando para o telefone 0 operadora 11-21-98-8588. Você vai falar com o Renato, ele é da agência Quickly Travel, e que vai ser a responsável por levar esse grupo da Janome, viu? Como eu falei, eu já estou garantido nessa vaga. Já garanti minha vaga para este grupo e tenho certeza que você vai adorar, viu? Então, aproveite para entrar em contato. Olha só, está o telefone do Renato. Se der ocupado, é porque muita gente liga ao mesmo tempo. Reserve esse número aí e vai tentando falar com o Renato para saber mais informações e para, claro, adquirir a sua vaga. E vão viajar com a gente lá para Houston. Tenho certeza que você vai se encantar e vai abrir novos horizontes, não é? Isso. E trazer muitas novidades aqui para o Brasil. Com certeza, Rogério. Ô Mauro, vamos continuar então com essa capa da agenda que a gente estava discutindo aqui antes de começar o programa. Pode ser uma capa para o notebook, né? Você estaria aí no tamanho. No tamanho. E pode ser para um caderno. Isso. Né? É. Então, vamos lá. Agora, nós vamos montar a agenda, tá? Tá. Então, eu coloquei o feltro e o pano que vai ficar do lado de fora, logo em cima do feltro. Tá. Aí, nós vamos dividir ao meio, a lateral, para colocar o fecho. Ah, aqui, olha lá. Olha lá. Dividimos ao meio. Isso. Onde será o fecho. Isso, isso mesmo. E ao final. Deixa eu só fazer uma pergunta. Posso pegar a sua agenda aqui? Lógico, pode ser. Porque, às vezes, a minha agenda, ela pode ter uma medida diferente. Isso. Eu só queria ver que tamanho que você deixa, assim, por exemplo, essa capa. Você deixa uma margem da... Deixa. Tem que deixar uma margem de costura. Tem a margem de costura. Isso. E também uma margem para encaixar. Também tem que encaixar. Não é exatamente a medida da agenda aqui, não, né? Isso, não é exatamente a medida. Sempre deixa um centímetro e meio a mais. Tá. Tá? Que já vai garantir a margem da costura. E também uma margem para encaixar. Exatamente. Um centímetro e meio? Isso, tá bom. Um centímetro, um centímetro e meio. É, a gente consegue observar aqui, olha lá. Olha lá, um centímetro e meio. Isso. Ótimo. Então, tá. Dividi ao meio, coloquei o fecho. Essa agenda está novinha, hein? Novinha. Coloquei o fecho dos dois lados e alfinetei. Tá. A mesma coisa agora nós vamos fazer com as alças, tá? Tá. Do fecho, eu vou medir mais ou menos uns três centímetros para encaixar a alça. Tá. Vou lá e alfineto. A mesma coisa do outro lado. Mede mais ou menos uns três centímetros e encaixou. Tá. Para daí, depois, a gente ver com a aba da agenda e acertar bem em cima, lembrando que o feltro já está no meio. Tá. Tá? Então, acertei e vou alfinetar também. Como você disse, no outro bloco, você prefere trabalhar com o feltro, né? Isso. Para a capa de agenda, sim. Eu acho mais interessante. Tá. E daí, por último, a gente vem com o forro. Certo. Tecido direito com direito. Vai ser feito o sanduíche. Certo. E vai passar uma costura. A volta toda, deixando um espaço para a gente desvirar. Tá. Tá? Então, deixa só acertar. Colocar um alfinete de cada lado para segurar. Então, a gente deve estar perguntando, mas esse sanduíche, a Janon vai costurar fácil? Claro que vai, né? Você costura até oito camadas de jeans. Isso. Eu voltei no pontinho para a costura reta dela. Tá. E daí, sempre deixando um pezinho de máquina. Vamos lá. Passa a costura a volta toda. Ó lá. Chegou. Deixa a agulha baixa. Virei, Rogério. Lembrando que você pode comprar agora a sua Janon 2008 com frete grátis através da vitrine do... Aproveite que o frete está grátis, hein? É só ligar ou acessar a loja virtual e fazer o seu pedido e levar a sua máquina Janon 2008. Isso. Olha lá, mais um pouquinho. Virei. Tirando sempre os alfinetinhos. Isso. Olha lá. Isso. Estou chegando no finalzinho. Vou deixar a abertura embaixo para a gente desvirar. Deu o retrocesso. Isso. Deu o retrocesso. E vai ficar assim. Tá. Daí, o que vai acontecer? Nós vamos cortar as pontinhas dela para desvirar. Assim, na hora que a gente desvirar, fica um trabalho bem bonitinho. Ah, verdade. Então, olha lá. Cortei uma pontinha dos quatro cantos. E agora, desvira a janta. Fica um trabalho bem interessante, bem bonito. Olha aí. É só desvirar e já tá pronto. Só desvirar. Isso. E acertar. No final, você, então, só termina, né? Uma costura à mão mesmo, né? Isso. Nesse espaço que você deixou. E nós já teremos essa capa aí para agendar. Isso. Olha só. Acerta bem as pontinhas. Mais um pouquinho aqui. Só que essa parte vai ficar pra dentro. Olha aí. É fácil, hein? É fácil. É bem facinho. É fácil. É só ir acertando. Olha lá. É prática, né, Rogério? É muito prática. E para a criançada levar para a escola também, eles adoram. É verdade. Dá para fazer bem bonitinho. É mesmo. Aí, o que vai acontecer? Acerta direitinho com o ferro. Tá. Ela, né? Aham. Olha lá. Essa parte que ficou aberta, nós vamos fechar com pontinha invisível. Uhum. Ela. Tá. Então, marca direitinho. Certo. Prende com o alfinete. E aí, nós já teremos a nossa capa de agenda pronta, pronta. Gostei da ideia, viu, Mora? Muito obrigado por ter vindo. E eu quero lembrar para todo o Brasil, né? Que quer fazer um trabalho lindo como esse, outros trabalhos de patchwork e trabalhos de costura também. A hora é agora de comprar uma máquina Janome, viu, gente? Aproveite, então, para comprar a sua máquina Janome. Vamos dar adeus àquela máquina que já está amarela. Vamos trocar de máquina. Você pode pedir de presente para o maridão, para o filho. Realmente vai ser um excelente presente, pois você vai se desestressar, vai fazer trabalhos incríveis e vai ver que vai ter uma oportunidade de renda, viu? Porque você vai confeccionando os trabalhos, vai vendendo, vai ganhando dinheiro. Assim, você já vai pagar a sua máquina e ainda vai sobrar um dinheiro. No final das contas, no final do mês, quando chegarem as contas, você conseguir ajudar o maridão, o maridão vai ficar feliz da vida. Com certeza. Então, aproveite para comprar agora a sua máquina Janome, ligando para a vitrine da artesanato no 0 operadora 11 3382 2000. Agora, presta atenção, Brasil, hein? Hoje o frete está grátis. É grátis para qualquer lugar do Brasil. Então, aproveite, você não vai pagar nada de frete. Apenas seis parcelas de R$ 99,90, você vai adquirir a sua Janome, que tem assistência técnica em todo o Brasil e ainda o certificado de garantia. Um ano de garantia da Marvel para você, viu? Então, é qualidade. Pode acreditar, tá certo? Quando pensar em máquinas de costura, pense Janome. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, sabe o que você vai aprender? Tem dicas de reciclagem. Você vai aprender um alfineteiro com pete com a Viviane Miranda. A gente volta já, já. E já estamos de volta com o Arte Brasil, depois de aprendermos a aula de patchwork. Você que faz costura, você que faz patchwork, precisa sempre organizar os seus alfinetes aí em casa, as agulhas, enfim. Olha só que dica bacana que a Viviane Miranda traz para a gente hoje. Tudo bem, Viviane? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Sempre um prazer estar aqui. Que dica boa, não? Para você reaproveitar aí a garrafa patch, criar essa poltrona. É, ela é útil e bonita. Que charmosa mesmo, viu? É. Você sabe que a Maura estava com uma ideia lá também? Posso mostrar o seu, Maura, também? Não, pode mostrar ali para nós, por favor. Olha só que ideia bacana. Também é um alfineteiro. Você aproveitou uma forminha, é isso? Isso. Criou uma torta aí. Essa foi uma amiga que me deu. Ah, é? Isso. Olha só, não sei se a gente consegue mostrar no detalhe a peça, né? Que é uma torta. Olha só. Mostra a forminha aí, ó. Olha aí. Também é uma dica parecida com essa aqui. Né, Viviane? É. Bem interessante também, né? Bem interessante. Como é que a gente começa, então, para fazer essa poltrona aí? Bom, primeiro a gente precisa ter uma garrafinha PET de 600ml, vazia, que isso daqui é descartável, né? É reciclável. Sim. Aí a gente precisa ter retalhos de tecido, o plumante, linha e agulha. É só. Só isso? Só isso. Olha que facilidade. O bom é que acaba reaproveitando até os retalhos de tecido, né? Até os retalhos, porque você precisa de pedaços pequenos, na verdade. Então, pode ser restinho de tecido que você tem. Ah, eu tenho certeza que você, de casa, que trabalha com tecido, deve ter um guarda-roupa de tecido. Nossa, a gente tem aquela sacola enorme com restinho de tecido, então é uma ideia legal, né? Começa uma caixa de sapato. É. Depois já vai virando uma caixa maior, maior, aí ocupa todo o armário. É. Aí daqui a pouco você está vendo assim, não, onde eu vou colocar tanto restinho de tecido, né? Bom, ela é muito simples de fazer, tá? Eu marquei aqui, mais ou menos, mas eu vou mostrar para vocês. É uma garrafinha de 600ml. Esta aqui é um pouquinho mais simples, porque ela tem essas nervurinhas, eu não sei se dá para ver. Ah, essa marca já tem, né? É, mas você consegue fazer com outras também. Eu só peguei essa, porque para explicar, ela é mais prática, tá? Tá. Então, vamos começar pelas costas da cadeira. Você tem que separar três gominhos para as costas. Tá. Dois para cada abinha e mais três para a frente da cadeira. Então, a frente da cadeira, você risca aqui bem nessa linha aqui de baixo. Só para você ter uma ideia para cortar, tá? Então, você vai riscar aqui três gominhos, ó. Um, dois, três. Tá. Aí a gente vem fazendo a alcinha dela. A gente mede mais ou menos a altura que você vai querer o braço da poltroninha para ficar os dois lados iguais. Tá. E nos dois lados você marca o meio e faz os dois lados iguais. Tá vendo? Que interessante. Essa garrafa já é o formato então, né? Olha só. E aqui, você pode fazer o mesmo desenho numa outra. É que essa aqui fica mais fácil. É só você dividir duas partes iguais para frente e para as costas. Uhum. E fazer duas partes um pouquinho menores para as laterais. Tá. Tá? E aqui as costas a gente vai fazer mais alta, né? Então, a gente vem aqui em cima. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas racinhas, tá vendo? Só para você ter uma noção, quando você não tem muita prática, para cortar. Porque depois você vai vir com a tesoura e vai cortar. Uhum. Tá? Bom, é só cortar então, né? Só cortar com a tesoura, tá? Uma tesoura com ponta. É fácil cortar, né? É fácil. É. Você corta... A tesourinha não é uma super hiper tesoura, mas você corta fácil, ó. É só cortar então. Claro, essa outra parte você não vai descartar. Você pode criar outras... Olha, daqui dessa garrafinha, você pode fazer... Com a parte do meio, se você cortar direitinho, sem estragar, você pode fazer uma pulseirinha de pet. Uhum. Forrar com tecido, fazer uma pulseirinha. Ah, é? É. Tá legal. E com a parte de cima, você pode fazer uma florzinha. Verdade. É só cortar, você já trouxe uma cortada aí, né? Trouxe. Ó. Aí você vai recortar. Ah, olha que interessante. Olha, ela fica assim. Já fica no formato dessa poltrona aqui, ó. Olha só. Interessante, hein? Já fica no formato. Quem tiver mais dificuldade, pode até tirar essa linha, fazer só a frente e as costas dela. Pode variar, né? E agora? Agora, a gente vai cortar dois pedaços de tecido nesse formato. São dois... Deixa eu ver. Na verdade, como se você fosse fazer dois fuchicos. Aqui tem um diâmetro, 17,5? É 17,5 é o raio, né? 17,5 e aqui tem 11,5. Certo. Tá? Ok. Aí você vai cortar dois tecidinhos. Você vai fazer assim, ó. Uma linha, uma agulha. É fuchico. Aquela coisa do fuchico, tá? Olha aí, gente. Não tem segredo nenhum, hein? Muito fácil. Super fácil mesmo. Para você que expõe em feiras públicas, nas praças públicas, né? Na sua cidade aí, olha que dica boa para você vender. Nossa, isso aqui chama... As crianças também gostam muito, não só como alfineteiro, mas, ó, tem uma ideia aí para criança e para mãe, né? Você faz um alfineteiro para você e você faz uma cadeirinha, um joguinho de poltronas com mesinha para a sua filha. É verdade. Tem capas bonequinhas. É mesmo. Né? Você pode usar outros tamanhos de garrafa, né? Então, faz maior também, né? Então, tem outras ideias. Bom, terminou de fazer aqui, a gente vai pegar aquele velho conhecido nosso, que é o plumante. Certo. Tá? Para preencher bem. É, você vai deixar ele bem fofinho, tá? Lembrando que da mesma forma, você faz com um fuchico menor. Faz com um fuchico menor, vai ser um encosto, tá? Tá. Tá? Você preencheu, fechou, tá? Você vai arrematar aqui. E aí, para dar aquele efeito mais afundadinho na cadeira... Que é o efeito captoné. É, isso. Você vai pegar um botão que você tiver, uma miçanguinha, uma perolinha, você vai prender aqui no meio, tá? Tá. Aquela afundadinha. Da mesma forma também. Da mesma forma com a outra parte, igualzinho, tá? A outra eu já deixei pronta. Uhum. Bom, nosso fuchico estando pronto, agora a gente vai pegar a cadeirinha que tá pronta, a gente vai pegar um viés, aquele mais estreitinho, tá? Tá. A gente vai pôr cola branca, tá? Ah, para dar um acabamento. É, para ela não machucar, ficar mais bonitinha, né? Então, a gente vem com o viés e você vai segurando aqui, ó. Uma dica legal é que como às vezes ela demora um pouquinho mais para secar, às vezes você pode pôr no alfinetinho, os prendedores, prendedor de roupa, tá? Você vai colando ele todo em volta da cadeira, tá? Depois que você tiver com ele colado, ela fica assim, ó. Olha aí. Que maravilha, hein? Olha só, já dá um acabamento, fica bonito, né? E agora, para a gente finalizar? Agora, muito fácil. O fuchico grande que a gente fez, nós vamos só encaixar ele no fundo da cadeira, tá? Certo. O fuchico menorzinho, você vai pegar a cola branca também. Se você passar no viés, ele segura mais fácil, tá? Então, passa no viés e aí você vem com o fuchico pequeno, que você prende aqui, segura um pouquinho assim com o prendedor, só até secar. Tá. Tá? Deixa secar, tá pronto. E já tá pronto. Ó só que é bom, hein? Obrigado, viu? Deixa secar, tá pronto. É muito fácil. Deixa eu mostrar também no nosso... Olha, tem a nossa coleção que você já tá sabendo, Brasil inteiro tá adquirindo. Inclusive, no nosso primeiro fascículo, tem uma dica pra você aqui reaproveitar garrafas pets e criar flores com garrafas pets, viu? Tá aqui no nosso fascículo e você pode aproveitar pra adquirir agora o seu fascículo. Olha só, ó. Essa dica aqui, ó, de garrafa pet também. E outras dicas. Tem aula com a Mamica Yamashita, com Cláudia Maria, Luiz Moreira, tem pintura em tecido, patchwork, tudo que você aprende nesse primeiro fascículo do nosso programa, viu? É uma coleção com seis fascículos que serão lançados a cada mês. Então aproveite pra já adquirir o seu primeiro fascículo, que tá recheado, gente, com coisa boa, maravilhosa. Tudo explicado passo a passo, com fotos incríveis pra você realmente aprender, viu? Realmente você aprende com esse fascículo e, claro, vai colecionar e levar o seu programa favorito pra sua casa, viu? Lembrando que comprando esse fascículo, que é uma apostila, você aprende mais de dez aulas. São cinco aulas na apostila e outras mais cinco no DVD. Tem o DVD que você aprende passo a passo também, que você pode levar aí o programa pra sua casa, viu? Assim você pode assistir a qualquer hora do dia. E tem também, gente, o catálogo de moldes. Tem o catálogo de moldes, tá certo? Em tamanho real. Olha, sensacional, né, Viviane? Muito bom. Pra você aprender mesmo e fazer passo a passo aí na sua casa, tá certo? E pra quem adquirir o primeiro fascículo, vai colecionar e vai ganhar o fichário. Esse fichário sensacional que você vai receber junto com o primeiro fascículo. Essa é a primeira edição, então aproveite pra você comprar agora ligando para o telefone. Você pode comprar através da vitrine do artesanato no 011-3382-2000 ou acessando a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Aproveite pra comprar agora, assim você contribui pra o artesanato brasileiro crescer cada vez mais e pra que o nosso programa sempre leve coisas boas pra todos vocês diariamente aí na sua casa, tá certo? Então, compre agora, sabe por quanto apenas? Presta atenção, Viviane, ó. Tem o fascículo aí, tem o DVD, a cartela de moldes e comprando o primeiro fascículo ainda ganha o fichário por apenas R$ 29,90, viu? R$ 29,90 apenas. Então, faça já o seu pedido, ligue agora pra 011-3382-2000 ou compre através da loja virtual www.vitrinedoartesanato.com.br. Certo, Viviane? Certo. Passamos os contatos da Viviane, agora sim você pode entrar em contato com a Viviane, tem o celular e tem também o blog, né? É o meu blog. O blog com as luminárias, com muitas coisas lá, né? Pode acessar então, viu? Obrigado, Viviane. Obrigada a você. Quero agradecer também a Maura, muito obrigado, Maura. Nós vamos pro rápido intervalo e na volta vai ter o Espaço Côndor, hein? Aguarde. E já voltamos com Arte Brasil, agora é hora de pintar e colorir com o Espaço Côndor. E no Espaço Côndor de hoje, vamos receber Mônica Leão. Tudo bem, Mônica? Tudo ótimo. Prazer. Obrigada, tô de volta, né? De volta com mais uma dica boa. Mais uma dica. Boa e linda demais. Olha só essa casa de passarinho, gente. Que graça, hein, que ficou. Bem romântica, né? Bem fofinha pra quarto de criança, pra nossa casa de campo, a varanda do apartamento também. É verdade. E não gosta de uma casa de passarinho, né? Com certeza, olha só, tá linda demais. Vamos começar então? Bora, bora. Então, eu queria já começar passando uma dica. Tá. Essa dica aí em relação ao rolinho. A maioria das pessoas usa o rolinho, já vai com ele seco na peça e acaba estragando. Porque usa o rolinho e deixa a tinta secando. Eu sempre falo, com as minhas alunas, que a gente tem que molhar o rolinho antes de usar. Tá. Então, molha. Pega uma toalha macia ou uma toalha de papel, seca bem, tira todo o excesso de água. Daí eu já vou na tinta, é assim que a gente pinta, pra não estragar o rolinho. E em seguida a gente já lava. Boa essa dica. É. Eu acho super importante pra você não ter toda vez que comprar um novo rolinho. Tá. Então, aqui eu vou passar... Depois a limpeza fica mais fácil. Fica mais fácil e a tinta não fica secando rápido. Aí você já foi direto com a tinta. Direto no MDF. Tá. Quando a gente vai pintar com cor escura, a gente não coloca a tinta branca antes embaixo. Tá. Você deixa, vai direto no MDF. Aqui é uma cor tipo magenta. Se for azul marinho, preto, nada de branco embaixo. Vai direto na cor pra ele pegar mais rápido. Certo. Certo? Bom. Olha aí, da mesma forma do outro lado. Vendo. Com o rolinho você ganha tempo. É super rápido. Bem rápido, ele dá a cobertura mais rápido. Tá. Aqui foi. A gente vai deixando secar pra começar a fazer essa parte aqui dos arabescos. Certo. Tá vendo? Aqui. Tem os arabescos e tem também... É a lateral? A lateral. Certo? Nessa lateral, a gente vai ter uma imitação dos veias da madeira. Ó, que bonito. Certo? Uhum. A gente também vai usar. Sempre a gente hidrata bem o pincel. Tá. Certo? Porque no pincel tem que estar hidratado aqui dentro da virola. Certo. Essa parte que a cabeleira do pincel entra aqui na virola, a gente tem que deixar ele um tempinho na água. Tá. Pra ele ficar ali molhadinho. Uhum. E a gente conseguir fazer o sombreado. Então, vamos com um rosa. Tá. Fazendo bem simples, ó. Deixa eu só posicionar pra você aqui. Só um minutinho. Aqui, né? Aqui tá bom. Pronto. Bem rústicozinho, tá? Tá. Sempre a gente vai molhando mais. Então, eu vou dividindo aqui como se fossem tábuas de madeira. Tá. E sempre a gente pode também trabalhar o pincel num pratinho de isopor. Tá. Tá? Pra tirar todo o meu excesso aqui, ó. E às vezes eu vou fazendo assim, eu já vou dando uma curvinha. Não sei se tá dando pra ver, mas a cor... A gente já vai fazendo, ó, uma barriguinha. Certo. Aí, depois, do outro lado, eu vou fazendo um outro sombreado, formando outra barriguinha. Tá. Acho que tá dando pra ver, né? Perfeito. Sempre molhando bastante o pincel. Tá. Tiro o excesso de água. E vou formando outra barriguinha aqui. E vou aqui. E faço irregular assim, sabe? Certo. Eu vou deixar ele bem... Aqui um, aqui outro. Porque a gente sabe que a madeira, ela não é toda perfeita. Verdade. Né? Olha só. Só ir trabalhando então, né? Só ir trabalhando. Aí, em seguida, eu vou pegando aqui, ó, esse pincel 422, dois zeros, que é um pincel bem poderoso. Deixa eu mostrar aqui o pincel, olha, você está usando aí a linha Cônex, né? Uma linha completa, com diferentes formatos de pincéis. Isso. Trazem aí toda uma agilidade na pintura. Aí, a gente vai fazer, ó... Vamos posicionar pra essa câmera aqui, Mônica, por favor, ó lá, ó. E a gente vai fazer uns risquinhos assim. Tá. Que é o nozinho da madeira. Tá? Pronto. Já deu pra ver aqui como é que vai ficar a madeirinha. Certo. Certo? Então, agora, a gente vai querer fazer essa parte aqui da frente. Tá. Deixa eu ver. Que é esse... Esse... Essa madeirinha. Tá. Esse galhinho. Certo. Vocês estão vendo que tem um galhozinho aí, né? Então, a gente vai só... Aguar bem. A tinta marrom. E eu já vou fazer isso, ó. Olha aí. Bem solto, né? Bem solto. Qual que é esse que você usou? Esse é o 4278. Tá. Olha aí. Bem à vontade. Bem à vontade. Em seguida, já faço as folhas. Como é que eu vou fazer folha? Eu pego um pouco da tinta verde com o mesmo pincel. Diluo ela, bem diluída. Tá. E vou dando umas puxadinhas assim, ó. Pequenas puxadas. Olha só. Só puxar, então. Só puxar. Tá dando pra ver? Olha só. Olha aqui, ó. Fazer mais um pouquinho. Tá vendo? Um instante forma o galhinho. Certo? Tá. Aí, em seguida, a gente já vai voltando pra esse pincel mais fino, que é o 422. E vamos fazer aquelas margaridinhas. Tá. Cinco pétalazinhas. Eu posso fazer também essas margaridinhas com o pinta-bolinha. Enquanto eu não tenho muita habilidade, eu posso fazer com pinta-bolinha também. Tá. E é assim, com o pinta-bolinha, você vai com cuidado pra não colocar uma pétala muito distante da outra. Bem devagar, bem devagar. Olha lá. Olha aqui, ó. Aí, segura. Tá. Tá. Também é uma forma fácil, hein? Bem fácil. Certo? Certo. Limpo. E vou colocar o miolo da flor. Também com pinta-bolinha. Na cor amarela. Ó. Tá. Pra finalizar, vou pegar um pinta-bolinha maior e fazer umas cerejinhas. Aqui é com lá uma cerejinha. Faz de conta que é um galinho de cerejas. Certo? Olha aí. E por último, a gente compra um passarinho desses, assim. Eu comprei no Mercado São José, que é da minha cidade. Ah, é? Tipo o Mercado Central aqui. Tá. E a gente vai e cola um passarinho, cola mais algumas florezinhas artificiais. E assim você já vai ter uma casinha de passarinho. E assim a gente vai ter uma casa de passarinho. Toda charmosa, hein? Isso. Toda charmosa, bem bonita. Linda demais, viu? Parabéns. Pode fazer de outras cores. Pintada na cor marfim, ela fica muito bonita. E eu quero até aproveitar e mostrar os seus outros trabalhos. Pronto. Que tem trabalhos maravilhosos aqui. Ah, você gostou? Gostei, gostei, gostei. Linda demais. Então, lá na minha cidade eu sou especializada em coisa pra quarta de bebê. Ah, é? Tudo pra quartinho de bebê. Aqueles kits bem enfeitados, pra menino, pra menina. E é o que eu trouxe pra mostrar hoje. Adorei, viu? E tudo fica fácil, né? Com essa linha Cônex da Condor, não? Da Condor você consegue ser artista. O que você acha? Primeira vez que eu pego num pincel. É mentira. Quem olha vê que não é. Olha, a linha que a Mônica utilizou hoje é a linha Cônex. Uma linha completa com diferentes formatos de pincéis que proporcionam agilidade na composição das ilustrações, definindo as formas com pinceladas direcionadas, viu, gente? Olha que linha fantástica, não, Mônica? Adorei. Eu adoro. Essa é a minha linha preferida. É, porque a Condor tem toda uma linha... Tanta coisa. São vários pincéis pra sua pintura. Tem o pincel ideal para a sua pintura, viu? Pra você conhecer toda a linha de pincéis Condor e as suas aplicações, você pode acessar o site www.condor.ind.br barra pintura artista. Agora, eu adoro o blog também, viu? Nossa, o blog da gente tá bombando, né? Tá bombando, eu sei que tá com muitas novidades. É o www.blogpintura.com.br. É o blog da Condor. Mônica, foi um prazer, viu? Obrigadão. Eu que agradeço. Leve meu beijo a todos. E você precisa aparecer lá. Vou aparecer, vou sim. Esse foi o Espaço Condor de hoje. Bela dica, espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que estaremos de volta no próximo programa, de segunda a sexta-feira, às quatro e meia da tarde. Beijo grande, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto